rapaz, o bicho monstro menino o bicho monstro, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite olha o Dão de novo, em mais um vídeo né Dão olha mais um vídeo pro pessoal aí né vamos produzir mais um vídeo aqui no Araguaia seco olha aí gente como é que está aí sequidão só lá de lá tem muita? olha o menino está falando que lá de lá tem muita olha tá beleza e aqui o pessoal está descendo ou subindo? empurrando né então beleza então olha mais uma pescaria ver se nós pegamos uns brúteres pra vocês ali gente olha viu olha o tamanho dessa olha o tamanho graúda essa aí viu tamanho do lambari Dão olha calma 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 isso aqui fritinho é bom viu é olha o Dão pegou viu olha rodou sardinha também Dão olha pegou 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 viu pegou viu larga meu peço viu larga meu peço olha o tamanho olha moleque tamanho do lambari né Dão olha o tamanho do lambari ó olha aí ó olha pega o lambari dessa mãe lá no meia ponte hein Dão olha 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 pegou viu pegou viu pegou pegou vem cá é o Flamenguinho ó vem cá tá é bonito esse peço viu aí pessoal ó falei que ia pegar um Piau ali ainda veio um Piau Flamenguista ainda ó esse aqui é para o seu Mineiro ó aí vai embora Flamenguinho vai embora vai foi embora errou pegou desconcentrado eu não errei não eu não errei não ó que levou uma esfrega boa de alguma coisa viu olha aí ela levou uma esfrega boa de alguma coisa aí ó um peixinho maior tentou eu vou comer ela eu vou até dar outra chance para ela né Vilma já escapou é já escapou uma vez de alguma coisa eu dei outra chance para ela vamos ver a sorte dela né pegou aqui viu pegou pegou não pegou sem querer não eu tava segurando aqui rapaz o bicho monstro menino o bicho monstro monstro encaixa gigante encaixa segura 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 esse monstro Vilma encaixa olha o tamanho Vilma esse é um Lepa né Vilma esse é um Lepa né Vilma tira ó ó não ia não vamos é em casa olha aí olha aí olha moleque olha o tamanho ele sai para o frito né Vilma ó ó ó de novo Vilma agora é sardinha agora é sardinha ó ó ó ó escapou já tem o frito também né Vilma ó ó pegou Vilma pegou Vilma hehehehe pegou Vilma é sardinha Vilma pra ficar tranquilo é sardinha ó mas pegou ó é grande ó ó essa é grande ó ó aí em casa ó 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 rapaz o bichai era monstro viu vector uma ponta da vara Vilma no milho vamos buscar a outra aqui e ele estava só estava só com a potinha da vara fazendo assim fez assim a sua fez assim nós íamos embora o Dom pegou uma cachorra facão estava com ela na sopresa só esperando ele falar para ir embora vê se arranca o anzol sem machucar ela solta ela solta sua cachorra vamos ver vamos ver não foi embora não presta atenção quando está indo está dando partido ainda está disparsando a pessoa sabe que eu estou solta mesmo sabe que eu estou solta mesmo o Araguaia secou olha aí está raso para todo lado o galerinha estamos aqui no Rio do Peixe aqui já pegamos os peixinhos vamos fazer o frito agora encostou aqui nesse barranco fazer o frito o vinho já está ali oi menino e aí menino olha o peixe aí gente olha cadê ele mostra o peixe aí o bruto o primeiro que vai ser aberto esse é bruto aí gente olha só o ouro deixa eu ir acendendo o fogo ali enquanto eu preparo o peixe aí o galerinha o fogo já está quase no doze aí os meninos estão acabando de limpar o peixe lá para nós fritar olha olha aí o vento aqui está bravo tem uma grelhinha aqui que alguém deixou aqui para nós por aqui olha aí que magaveira moleque o pessoal olha só o ouro vamos ver se vai fazer quebrar o imagem vamos o magaveira o o o o o o o na beira do rio aqui só o ouro e esse lugarzinho aqui já acampei muito aqui tem granfino só sombra tem uns companheiros de pesca aqui olha ali para vocês verem estão aqui os bichos viciados olha lá estou fazendo o frito aqui e está ali tentando pegar mais tentando não pegou 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 mais algum só o ouro para isca então beleza estou fazendo o frito ali já a gente só sobra para comer o frito então beleza então vai garantindo nem que eu vou garantir no frito vou garantir no frito o galerinha vamos tirar a primeira primeira remessa olha aí que magaveira viu moleque vamos botar a outra remessa ó galerinha olha aí para vocês verem olha aí que magaveira tirar a última remessa aqui olha que magaveira e moleque já chamei os meninos ali e o mama o dão deixa essa manteiga aqui do lado eles vão trazer uma água lá para jogar aqui apagar o fogo para não ter risco de incêndio vou guardar a grega aqui olha que eu encontrei não é minha encontrei foi no mesmo lugar já serviu para mim será para outro ô magaveira gente olha aqui olha está difícil até de mostrar o peixe e eu junto olha só o ouro o dão está vindo ali joga uma aguinha ali no fogo ali apaga para nós ali que entra com o meu peixinho aqui vou jogar uma aguinha lá apagar para não ter risco de pegar fogo na mata aí o outro lá também aí a mata está aí gente deu milívio pegar fogo nesse aí gente que magaveira viu vai dão pega um pedaço de peixe aí dão pega aí fala se está bom não tem como está ruim não tem como está ruim não num lugar desse aqui né dão ó ó o vilmar está vindo lá cadê o vilmar cadê 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 olha lá ele ó vamos lá com o meu peixinho vamos sim cadê onde está aqui eu estou aqui eu vim aqui foi para isso pronto vamos pegar um peixe aí qual você pegou pegou esse aí eu peguei foi um monte foi um monte eu fiquei sabendo enquanto aí veio para arrancar uma janela né hum fiquei sabendo enquanto aí veio para arrancar uma janela né e você também né eu também né olha aí onde terminou terminou então é pescar agora pessoal vamos encerrando por aqui muito tanque de vocês né vilmar valeu até a próxima valeu dão até a próxima se Deus quiser estamos juntos misturados gente ó e seja bem-vindo ao canal Altair Davi Pescaria é tos ó hum